Eu acho que o que mais faz com que você se sinta bem com essa profissão de cuidadora Um ano trabalhando em uma casa de idoso aqui na Alemanha O alemão ama comer Agora vai começar o churrasco Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu sou a Kátia, uma brasileira na Alemanha E hoje vou falar do meu trabalho, o trabalho com os idosos Como vocês sabem, eu sou cuidadora de idoso Mas hoje, hoje é um dia muito especial Porque vamos ter uma festa, festa de verão Pois é, um festão lá na casa de idoso Para os idosos, para os parentes e até os idosos que moram lá também Então é um festão que a gente está organizando aí praticamente a semana toda De trabalho com decoração, com as comidas, com as músicas, com as danças O que vai ter, o que não vai ter E uma coisa é que o tempo melhorou agora, tá? Então a gente, infelizmente, está tendo muita chuva aqui na Alemanha Muita, muita chuva mesmo Muita enchente E hoje a gente queria sol, né? Mas hoje de manhã já amanheceu assim, ó Com muita chuva E a gente já esperava isso Por isso estamos arrumando a festa toda dentro do salão Se o sol abrir, se o tempo melhorar Aí sim, a gente coloca as coisas tudo lá pra fora Ou seja, hoje vai ser uma correria daquelas E vocês vão acompanhar tudinho comigo E, gente, eu tenho que falar uma coisa muito especial Eu estou praticamente completando, né? Completei Um ano trabalhando com os idosos E eu vou falar um pouco da minha experiência de um ano com eles Nessa casa de idoso maravilhoso Que foi um presente de Deus pra mim Eu estar trabalhando lá E nós vamos falar no decorrer desse vídeo um pouco mais sobre isso Tem muita gente me perguntando sobre esse tipo de trabalho Inclusive alemães Elas estão começando a se interessar por esse tipo de trabalho Que é uma honra pra mim Estar, assim, inspirando pessoas, né? Pra esse trabalho com os idosos Além de trabalhar com amor Estamos doando nosso tempo, nossa paciência Nosso amor e nosso carinho Brasileiro tem isso pra dar e vender, não é verdade? Mas é isso Vamos lá Eu tenho que correr A gente tem que ir agora Correndo pro trabalho Porque a galera já deve estar chegando, né? E eu também já estou chegando E vamos meter a mão na massa E eu espero que vocês gostem muito, 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 muito desse vídeo Então, por favor, não esquece de deixar aí o seu joinha O like da amizade Porque isso ajuda muito o canal a crescer E, claro, se inscreve no canal Let's go! Eu vou embora Correr, 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 correr Olha só que maravilha A chuva parou, pelo menos na minha cidade E o tempo aqui na Alemanha é louco, né? Aqui pode estar sol, mas lá na cidade que eu vou Pode estar chuva As nuvens ainda estão carregadas Mas vamos orar Pedir a Deus pra ele segurar esse tempo E a gente tem uma linda festa de verão para os meus velhinhos Oi! Olha quem está pegando a minha caroninha O Davi está fazendo o curso E eu fiz um curso curto, né? Pra cuidar de idoso O meu trabalho é como betroyering Eu sou cuidadora de idosos Mas na parte educativa, lúdica A parte que eu faço é praticamente aquela parte Que os filhos não têm mais condições de fazer Que é ler um livro, passear Fazer uma massagem Fazer uma dança Visitar lugares Então, esse meu ano Como cuidadora de idoso Eu digo assim Foi muito positivo Aprendi tanta coisa, gente Tanta coisa E a gente vai falando aqui no decorrer do vídeo As coisas que eu aprendi O que eu gosto de fazer com os meus idosos O que eu não gosto Pontos positivos e negativos Davi também trabalha com idosos, né? Pois é Eu estou aqui já tem sete anos Sete anos? Mas só que na área da flega Que é no cuidado geral É, o cuidado geriátrico Medicamento Medicamento A parte muito difícil Essa parte aí É bem difícil Não é a minha parte Eu não faço cuidado nenhum com o idoso Assim, corporal Cuidado corporal O meu é mais a mente A habilidade A parte motora Minha mãe já vai me deixar aqui no canto E agora é eu que vou pro trabalho E ela vai pro trabalho dela Que a gente não trabalha no mesmo lugar Mas ele trabalha aonde O meu sogrinho está Graças a Deus Isso é muito bom Tchau Já cheguei no trabalho E graças a Deus Gente Tenha um pouco de sol Agora é rezar pra não chover Porque Olha só A gente já arrumou muita coisa aqui Aqui fora Então se chover Ser chato, né? E tá tudo tão lindo Tão lindo Deixa eu mostrar essa parte aqui pra vocês Olha só Claro que vamos ter o quê? O quê? O quê? O quê? Churrasco Vamos ter churrasquinho Há um ano atrás Eu estava participando Dessa festa de verão Aqui na casa de idosos E pra mim Foi assim Fantástico Porque Muita comida Muita bebida Muita alegria Muito colorido Então pra mim Foi assim Fantástico Por isso que eu tô trazendo hoje Um ano trabalhando Em uma casa de idoso Aqui na Alemanha E eu só tenho a agradecer A meu Deus A Deus Que foi ele que me iluminou E que me trouxe aqui Com ajuda também De amigos Que me indicaram o curso Com meu filho Que falou Mãe Esse trabalho É ótimo pra você Super combina Com o seu jeito Então vai fundo Faz o curso E eu fiz o curso E hoje eu estou aqui Já um ano Gente Vocês podem acreditar Um negócio desse Como o tempo passa rápido Hoje vamos fazer também A dança Na cadeira Com os meus idosos Eles vão fazer A coreografia Que a gente faz Toda semana A gente ensaia Toda semana Já peguei os lencinhos Nossa dança Da cadeira Ó Taus an rote Taus an gelbe Na ranira Tudo bem A amsterdã Claro tradição aqui Na Alemanha Tem que ter o bolo Da tarde Então pode ter churrasco Mais tarde Mas a gente começa Sempre com o bolo E olha só Quantas delícias Que tem aqui Minha gente Deixa eu mostrar O meu favorito É esse aqui É o Bina Stich Uma delícia É isso aqui Eu amo Já estou aqui Na estação de sorvete Algumas pessoas Já começam a chegar Olha os cantores De hoje E vão chegando Mais sortas Gente Olha só Esse aqui O marido Da minha amiga Ele é condito Olha só As sortas Que ele faz Que coisa Mais deliciosa Maravilhosa As tortas Olha só Que delícia Gente Não é brincadeira não Mas é muito gostosa Gente Olha a minha situação As perucas Toda arrepiada Dançando muito 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 Mas eu Tenho que dizer Que Os pontos positivos Né gente A gente aprende Muita coisa Eu aprendi A fazer O seat dance Com eles Né Que é a dança Sentada Que eu digo Que é a dança Da cadeira E ginástica Yoga Tudo isso Você aprende Você faz Outros cursos O nome Do curso Que eu fiz Foi Betroia Assistente Eu sou Uma Betroia Assistente E Foi maravilhoso Foi maravilhoso Eu ter feito Esse curso Esse curso Durou Três meses E Depois Você fica Fazendo mais Cursos Adicionais Eu tô Suando Suando Que eu dancei Com tanto Bevona Que a gente chama Né Nossa Eu amo Essa música Ai Gente Mas Também tem Pontos Negativos Né Os pontos Negativos Claro Muitas vezes Tem que se Despedir De alguns Deles Tem os Outros Detalhes Também Mas que Quando você Chega Que você Trabalha Que você Tem uma Equipe Boa Então Tudo é Superado Ai Gente Eu só tenho Coisas Positivas Pra dizer Desse meu Trabalho Com os Idosos E hoje É uma Comemoração De um Ano É Um Ano Um Ano Trabalhando Com os Meus Velhinhos Eu sei que Vocês não Gostam Que chamam De velhinho Mas São os Meus Velhinhas Do coração Nossa Eu me emocionei Ali com Tem uma Música Que ele Ama Muito E a gente Dançou Junto Nossa Gente Eu Me arrepiei Toda Me arrepiei Toda Foi Ai Eu sou por Emoção Ai Que bom Tudo muito Muito Maravigold Aqui Eu acho Que o que mais Faz com que Você se sinta Bem Com essa Profissão De cuidadora É Saber que Você está Ajudando O próximo Você está Dispondo De tempo Para cuidar Para ouvir Para amar Cuidar com muito Carinho Com muito amor Então Eu acho Que isso É impagável Claro Que a gente Recebe O salário O salário É um salário Razoável Não É mundos E fundos Minha gente Aqui Geralmente Tem um piso De mais ou menos 1200 1300 A depender De quanto tempo Que você Fique na casa Então O piso Para Betroia Sou eu É em torno De 1200 Mas Isso aí Sem as taxas Então Quando vai as taxas Se você é casado Se você é solteiro Você paga taxas Diferentes Você paga imposto Diferente Então eu não posso dizer Exatamente Quando cada pessoa Vai ganhar Cada pessoa Vai receber Porque cada pessoa Tem um História Diferente Uma receita Diferente Um imposto Diferente Mas isso aí É só para vocês Terem uma ideia Eu sei que tem Muita gente Me perguntando E aí Kátia Como é o trabalho Você indica Indico Tem amigas Minhas Alemães Que querem trabalhar Fazendo esse tipo De trabalho Ou seja O pessoal Gosta O pessoal Já está começando A se identificar Bastante Com esse tipo De profissão E se você Tem um coração Aberto Se você Ama Servir ao próximo Tem paciência Está aberto A aprender Coisas novas Esse trabalho Pode ser Para você E agora Eu tenho que voltar Lá para a festa Porque agora Vai começar A parte Da comilança Mais ainda Que alemão Ama comer Agora Vai começar O churrasco Vamos ver Mais um pouquinho Let's go Vocês já deixaram Aí o seu joinha Eu quero ver O meu joinha Bota o joinha Aí E ajuda O canal A crescer Tchau Tchau. A festa foi linda, maravilhosa. Ainda estou aqui e terminei de comer. Ainda estou aqui na sobremesa. E olha quem acabou de chegar. Tadá. Esse é maravilhoso. Maravilhoso. Maridinho aqui, gente. Já deixou o joinha aí nesse vídeo. Agora aproveita e se inscreve no canal e ajuda o canal a crescer. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Meu canal é o vídeo, né? Tchau. Tchau. Tchau.